Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua audiência, eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde com o Ernesto Abercore e os seus convidados. Se a sua empresa está precisando de um software de gestão empresarial com ERP de qualidade, completo, robusto, que atenda todas as necessidades do mercado, procura lá erpflex.com.br ERP Flex é o software em que está depositada toda a trajetória do Ernesto, é o software do Ernesto, com mais de 55 anos de experiência para todos os segmentos, para qualquer tamanho de empresa. Para obter mais informações, erpflex.com.br No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Fábio Grotti, CEO da Pneus Douglas. A entrevista vai tratar de esportes, montanhismo, empreendedorismo, tecnologia, gestão empresarial e muito mais. Acompanhe agora! Pessoal, hoje eu estou aqui com um empresário, amigo e principalmente com uma pessoa que gosta muito de eventos. Vamos falar um pouquinho de carrinho de rolemã. Ele organiza um evento super legal, entre outras coisas. Fábio Grotti. Tudo bem, estou aqui contigo, dali certo. Então, vamos antes de falar de negócios, falar um pouco aí de provas que você tem. Você é um afeccionado aí de passeio na montanha. Quais são, assim, pão de açúcar, pedra na mina? Como é que é essa história? Então, a montanha entrou na minha vida por conta dos negócios. Quando a montanha entrou na minha vida, meu principal esporte era autodescremismo, era corrida de rua. Corrida de rua. Agora, como eu pirei, eu fui parar na montanha daí. Um dos nossos maiores clientes, a gente, a Pneus Douglas, vende para supermercados, essas cadeias. Carrefour, extra, e os volumes são muito grandes. Os volumes são grandes, tudo. E teve uma época, nos anos 90, 2000, até 2010, que teve a guerra de supermercados. E era todo, e qual que era a lógica? Toda sexta-feira saiu um tabloide no Jornal Nacional, e o cara soltava o emprego de um produto e tal, e o concorrente era surpreendido, e na semana seguinte tentava fazer de algum outro produto e tal. E eram valores muito altos. Falei, poxa, meu negócio é local e tal, não sei o que, eu vou, para pagar essa conta que esses supermercados estão pedindo, eu vou chamar alguém da indústria. Falei, pô, você tem que me ajudar nisso. Afinal de contas, não aparece pneus Douglas, aparece pneu Tyson, pneu Brunson na propaganda. E eles me inventaram um rapaz da área comercial de marketing, e esse rapaz era friccionado por montanhas. Ele era friccionado por montanhas. Um dos clientes que a gente visitava junto era o Carrefour. E um dos métodos de negociação do Carrefour era te dar uma canseira. Então, eu marcava contigo às 10 horas, mas o computador anotava na agenda dele, meio dia. Então, você ficava se desgastando. Será que ele vai me atender, não vai atender? Será que eu vou no banheiro, volto daqui a pouco e tal? E ele estava tocando o trabalho dele na mesa dele com uma tranquilidade e tal. Então, nessas duas horas de espera, durante uma hora e meia, o rapaz da fábrica, da Tyson, ficava falando sobre a paixão dele de montanha. Ele queria me convencer a praticar montanhismo. Na última meia hora que a gente decidia quantos pneus ia vender, que preço, a última meia hora que era negócio. Só que isso foi um, dois anos. Um, dois anos, e assim, toda vez, uma, duas vezes por mês, dependendo do cliente, mas, especificamente, no Carrefour que tinha esse método de dar canseira, isso acontecia. E, bem, aquela história, por exemplo, a pessoa fala com paixão sobre alguma coisa, que te envolve um pouco no seu, não é? É que nem destino, hábitos, o cara fala com uma paixão, você fala, pô, será que ele está exagerando? Será que é isso mesmo? E, com o tempo, se você começa a pesquisar e ir atrás, você se apaixona um pouco pelo sonho do outro. E foi o meu caso. Chegou um dia que ele me deu um checkmate e eu não tinha subido nem o pico do Jaraguá. Ele falou assim, esse ano você não vai me enrolar mais. Esse ano, agora em janeiro, você tem um ano para se preparar, mas, no final do ano, ou em dezembro, ou em janeiro desse ano seguinte, nós vamos subir a Concagua. Falei, lá a Concagua, você sabe que a Concagua é o lugar mais alto dos Andes e do Ocidente. Ele não tem de quase 7 mil metros. Os caras morrem lá. Ele não subiu nem o pico do Jaraguá. Morre, morre permanente. Ele falou assim, dá um jeito. Se você não gosta de se planejar, faça o planejamento. Eu disse que em um ano, um monte de vezes de montanha, como eu subi o pico do Jaraguá, fui para as montanhas em Minas, no Rio, tudo, e, assim, começou a virar meu esporte. E olha a ironia da coisa. Nós iríamos em dezembro ou em janeiro. Em outubro daquele ano, ele foi demitido pela companhia. Eu já tinha treinado 10 meses, tinha comprado passagem, tinha feito tudo. E outra, ele era um dos meus pontos de apoio, porque o experiente era ele, eu era o favor. Daí, quando ele falou que não ia, eu falei, pô, agora, seria até razoável eu desistir. Mas eu fiquei meio com receio. É, eu fiquei com receio. Assim, eu tenho um rapaz que é meio personal, que é a sua marcinha, velho. Ele é meio personal desde 96. E ele é aquele cara que topa. Você pode falar, vamos para ele para a casa? Ele falou assim, hoje, amanhã? Você nunca soltou, não sei. Eu acho que tem dificuldade de dizer, não. E ele topou aí comigo. Então, a primeira montanha já foi acima de 4 ou 5 mil metros, eles já chamam de alta montanha. Então, a primeira montanha minha já foi quase para a alta montanha de cara, velho. Mas, assim, você vê, eu iniciei por conta desse evento. Quer dizer, foi um negócio profissional que me reveteu. E depois, aquele negócio, você faz a primeira, fica sabendo que alguém subiu em algum lugar. Ah, essa é a mais alta dos anos. Qual que é a mais alta da África? E da Ásia, e não sei o quê. Começa a ter os desafios, velho. Você chegou aí para o Paiol Grande? O Paiol Grande, com o Paiol, nossa, quantas vezes no colégio, lá em Campos de Verdão, tinha o acampamento do Paiol Grande. Quantas vezes? Mas aí já é criança. Eu subi lá na terra do Daú, acho que a maioria das vezes eu subi por São Doutor do São Paiol. E duas ou outra, ela tinha que subir por Campos de Verdão. Era uma delícia. Era uma delícia. Eu dormi lá. Quer dizer, a gente fazia expulsão pelo Paiol Grande, e a gente ia num dia, subia, dormia lá em cima, o Paiol Grande, inclusive, fez uma casinha lá em cima, e no dia seguinte a gente descia. Teve uma vez que eu fui e subi duas vezes. Eu subi, aí fiquei lá em cima um tempo, aí eu tive que descer para pegar mais gente, agora monitor. E aí tive que subir de novo. Olha, eu me lembro, assim, essa casinha, ela não existe mais, mas a base da casinha, né, ela está lá até hoje. Está até hoje, velho. Eu não sabia nem saber qual é o Paiol Grande, velho. Você já está me citando na história. É, o Paiol Grande hoje continua, até quem toma conta é o pessoal que, o filho, o pai dele que toma conta do Paiol Grande. E o filho dele trabalha com minha esposa, lá no salão. Mas, enfim, quer dizer que você foi em todas essas montanhas aqui, Pedra da Mina, Agulhas Negras, Monte Rorana, montanha Flores do Brasil também, a contágua. Sim, sim. Olha, mas eu vou te falar que dessas aqui, você nem está perguntando, eu estou respondendo. Aqui eu fui mais feliz, no Paiol Negras, eu fui mais feliz pelo Monte Rorana. E eu estou vendo aqui, você foi também para o Everest? Foi para o campo base do Everest. Consegue, só te falar que ele tem a história, do Everest, o ano que foi, se eu não me engano, eu fui em 2014. e o que eu almejava era chegar no campo base do Everest. O Everest, de verdade, ele começa no banco. Um cume do Everest custa 200 mil dólares. Então, além do preparo físico, você tem que ter o dinheiro para o zinho, para fazer o negócio. É para poder ser, você precisa pagar a conta daí. Então, eu como eu não queria isso, e eu falei, eu tinha, meu pai já indo para os 70, 80 anos, eu falei, poxa, eu não tenho direito a jogar de fazer, tem que fazer o negócio, eu tenho com certeza que vou estar vivo. Mas quase deu ruim nessa expedição. Dois dias antes da gente chegar no campo, bem, primeiro, você sabe como você chega no Everest, não? Não. Bem, o Nepal, que é o país, o Everest, ele é uma divisa entre a China e o Nepal. E o Nepal é um país no formato tipo de um quib, que ele está entre dois gigantes, a China e a Índia. E você faz um voo, nós fizemos um voo lá para o Catar, e depois do Catar, nós estamos para Katmandu, capital do Nepal. Qual o problema? O pior voo do mundo, onde mais cai avião, é esse voo que vai para o Everest. Um a cada 100 aviões cai. Nossa. Um a cada 100. Vai por causa da montanha? Por quê? O que acontece? Normalmente, quando você voa, você olha as nuvens embaixo. No Everest, você olha para o lado, você vê parede de montanha. Você voa entre as montanhas. Então, você pega um avião voando a 6, 7 mil metros, no meio de montanha é de 8 mil. No meio de montanha é de 8 mil. E outra, você tem, por exemplo, se você falar um a cada 100, você fala, pô, é 1%, mas quando você está perto dessa estatística, dá medo. Você vê, eu sabendo disso, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei assim, Deus, olha, eu queria chegar no Campo Bás de Everest, mas se eu achar que foi a minha hora, se tiver que eu, eu queria ir um pouco do meu jeito. Peguei-me nesse voo, vesti uma camisa do Corinthians, coloquei uma Nossa Senhora parecida no bosto, olha, Deus, se eu quiser me levar, mas pelo menos eu estou trajado do jeito que eu gostaria. ia chegar lá no hotel. Pelo menos vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nessa, então, isso é para chegar no começo da expedição. Dois dias antes da gente chegar no Campo Bás de Everest, o que aconteceu? Normalmente, os Sherpas, eles vão facilitando a vida dos turistas, dos montanhenses. Onde tem gretas, onde tem espaço, eles vão passando cordas, colocando escadas, para você se expor menos. Quando você chega lá, já tem uma escada, é só você se ver a escada, você não tem que ficar se prendendo em mais nada. O que aconteceu? Esse grupo, que é o pessoal que faz o primeiro Campo Bás de Everest, e libera, abre as expedições, eles tiveram um acidente, morreram todos. Tem um livro, que fala... Sim, tem alguns livros, tem um chamado do Krakauer, que chama No Ar Varefeito, que é um clássico de aventura, de montanha. Então, quando esse pessoal morreu, o Everest entrou em luta oficial, e ele proibiu, proibiu todo mundo de subir aquele ano no Everest. Mas assim, você vai proibir uma pessoa que gastou 200 mil dólares, e ele perdeu, ele perdeu aquele dinheiro. Então, muita gente no começo tentou forçar a mão. O governo do Nefal foi obrigado a colocar o exército. Aí, quando tem um cara com uma arma que dizem que não pode, aí já muda de figura. Enércio, quando eu cheguei no Campo Bás do Everest, a missão estava cumprida. Cheguei no Campo Bás, acabou. Só que, estavam muitas expedições indo embora. E você sabe que o americano tem muito, sempre aquela fartura, e falaram assim, olha, aqui no final do Campo Bás, quase indo pro Campo 1, os americanos estão dando comida. E, gordinho, você fala que está dando comida. Você vai ligar, poxa, comida de americano deve ser coisa boa, deve ser um tibolo, deve ser alguma coisa caprichada. Então, eu convenci, parte do meu grupo, nós estávamos vindo umas 20 pessoas, uns 8 foram comigo, mais uma, uma, duas horas a mais, comeram o acampamento dos americanos, porque eles estavam dando de graça. e o resto do grupo voltou, começou a voltar. Fomos lá, comemos, quando nós estamos começando a voltar, assim, aquele negócio de fim e terço, está voltando, o cadastro meio solto, já a missão está cumprida, uma mulher que estava uns 200 metros na minha atleta, e a gente deu um grito. Ela falou, rock, adelante. Quando eu olho para cima, o morro inteiro está descendo para cima de mim. Eu olhei, falei assim, eu tenho 10 segundos para andar 500 metros, não tenho a mínima chance. Eu morri. Falei, Deus, se agora for a hora, paciência, não deu nem para fazer uma oração completa. Você já estava mais perto do céu também, não é? Não, eu estava mais perto do céu, eu estava mais perto do céu, mas assim, a minha reação, eu ia morrer em silêncio, porque eu fiquei parado, só que na direção oposta, tinha um indiano, e esse indiano, quando ele via o avalanche, ele começou a correr desesperadamente. Como eu estava no meio, mas eu estava em pé, ele me empurrou, me empurrou para eu sair da frente, e eu rolei, e eu parei deitado, com a barriga para baixo, olhando a montanha que estava descendo. Mas isso me salvou a vida, porque eu fiquei menos exposto. deitado, quando as pedras começaram a vir, eu olhava assim, pedra, pedra, passou por cima, pedra, pedra, esquerda, pedra, pedra, direita. E assim, pedra, pedra, pedra do tamanho dessa sala, pedra, sei lá, de dois, três metros, e em seguida, vindo a neve. Quando eu vi essas pedras, acho que talvez pelo desespero do momento, eu comecei a ver São Jorge, pegando a lança, e dando as pedras para o outro. Eu sou devoto de Aparecida, mas eu acho que São Jorge está igualando o jogo hoje. Ele está me protegendo, está sendo meu anjo da guarda. Daí, logo em seguida, vi a neve chegando, eu acho que naturalmente, para proteger meu rosto, fiz aquele movimento de batida, que se faz protegendo o rosto. A neve chegou, a neve chegou, deu um tempo, tudo foi todo dolorido, sei lá, em dez segundos, a avalanche tinha passado por mim, e eu estava debaixo da neve. Mas eu estava respirando, porque tinha sobrado espaço. Daí, falei, pô, será que eu estou muito fundo? E eu dei um ovo, a ponta da minha mão saiu. Foi assim, então, eu estou a menos de um metro. Daí, comecei a minhotar para a saída, consegui sair, mas tudo inchado, você tomou um atropelamento de um carro quase. Nasceu de novo? Nasci de novo. Daí, fiquei procurando um indiano, o indiano tinha morrido. Uma das pedras abriu, ele no meio, no meio, foi um atropelamento de ônibus. E é estranho, você vê um cara assim, morrendo do seu lado, a primeira ração, tentar ajudá-lo. Daí, ele estava morto, ele estava, de um jeito que nenhum ser humano pode ficar. mas ele mexia assim, de um jeito estranho. De forma, ele parece galinha quando corta a cabeça, não sei se ficar, uns espasmos. Falei, quer saber o certo, eu saí logo daqui, porque está super instável. Passaram os minutos, começa uma correria de chefe, ó, ou está morto, ou badly injured. Eu andei mais meia hora, encontrei parte do nosso grupo, falei, aliás, quem quer algum remédio para dor? Porque eu fui todo dolorido. Acho que o pior do meu momento eu caí do clavula. Meu braço está parecendo um pau, eu não conseguia dobrar a perna. Daí, um dos médicos, ainda bem, ele falou, eu tenho aqui, paracetamol, dipirona e tilex. Alguém tem alguma coisa mais forte? Um deles tinha, nunca vou esquecer isso, agora faz parte do meu kit de montanha. Cobolíma subindo em gol. Eu, meu braço começou a dobrar de novo, a perna começou a dobrar, com isso, eu conseguia andar mais duas, três horas de volta até o outro acampamento e daí eu fiz toda uma anamnésia com o médico, o cara, falei, tapeia, ver se estourou algum ovo, se está com alguma hemorragia, tudo, mas, que nem você falou, eu nasci de novo, pedi para o dono do refúgio, falei, eu sei que não é, vocês são hinduístas e budistas, mas se eu tiver uma vela, você tem uma sensibilidade lógica, não é, todos os montanhos têm história. E, aliás, meu pedido para Deus, tem três, assim, Deus, me encha das minhas boas histórias, assim, isso, isso é a minha força motriz, assim. É, porque eu estou vendo que você passou, inclui outras montanhas, não é? Sim, eu entendi. e maratonos também, São Silvestre, você fez São Silvestre? Eu fiz 20, 20, 21 São Silvestre, a São Silvestre também, tudo é história, né, Nelson, por exemplo, eu dou, duas. Então, peraí, então você reserva um fôlego, que daqui a dois, no ano que vem, vai ser a centésima São Silvestre, é histórica, se você tiver, conseguir guardar um fôlego para essa centésima, é um negócio diferente, gente. Ah, acho que vamos lá. Não é? Você vê o que é? Eu, na verdade, caminho e corro, né? Ah, mas se você consiga. Eu não sei se ainda tem mais tempo. Ah, ele não vai tirar o coletivo. Não, eu vou encorrer. Mas, assim, a corrida entrou na minha vida quando eu queria perder peso. Eu tinha, eu tinha feito mestrado fora, em Boston, né, gordinho, eu tinha saído de 80 para 115 quilos. E um ano, um ano e meio, né, comi tudo que eu tinha de grito. Lembrando que você é alto, né? Ah, não, mas veja, 115 quilos para um cara de 1,32 quilos é demais, é demais. E aí, eu tenho que fazer academia, não sei o quê, mas eu falei, tem que saber, eu tenho que fazer de um jeito que eu não consiga fugir. Eu quero ver se o professor, ou o professor vai na minha casa, ou eu vou até ele, ele tem que me atender, e aí, daí eu contratei esse rapaz, numa academia icônica da zona norte, família branco, academia, R. White, né, comecei a fazer com o professor Marco Bocaneira, que é meu personal até hoje, né, começamos a fazer corrida, né, e a grande motivação da corrida, é porque anos antes, assim, eu sou da época que eu peguei São Silvestre, quando ela era noturna, quando ela era, então, toda a virada de ano, eu acessei lá na noite, né, na noite, era a largada da São Silvestre. tinha um caseiro nosso, da Serra da Cantareira, que ele queria, de qualquer jeito, correr São Silvestre, né, e eu fiquei sem sentido, não, Carlinhos, vamos lá, eu compro o tênis pra você, eu te levo no dia, te escrevo, tudo, eu devia ter uns 20 anos, vim escrever o Carlinhos, no dia que foi ter a prova de São Silvestre, o sumo final, no começo dos anos 90, acho, né, eu peguei, fui levar o Carlinhos, com a minha namorada na época, e o Carlinhos levou um amigo, que era taxista, mas assim, tudo a expectativa, né, mestre? Levou pra correr. Não, é, levei o Carlinhos pra correr, e o amigo, que era ele que estava esperando, que nem eu, só que o amigo do Carlinhos, tinha altas expectativas, ele achou que o Carlinhos podia ganhar a São Silvestre, já, você não sabe, é uma coisa internacional, tem gente que treina dois períodos do ano inteiro, tem TNN, não tem Etíope, esses caras são cobras, eles são fundiças, né, tem recorde, né, eu sei que assim, o Carlinhos foi correr, e nós fomos esperar o Carlinhos, nessa época não tinha o celular ainda, nós fomos esperando a Brigadeiro, perto da chegada, a gente tinha que estar perto, porque não tinha celular, ele tinha que ver ele chegar e já ia se aproximar dele, né, o apelido do Carlinhos era Xicrete, Xicrete, ele começou, aquele taxista começou a agitar todo mundo ali em torno, assim, vai dar Brasil, o Xicrete vai ganhar, não sei o que e tal, eu falei, olha, fica tranquilo, porque, veja, se o Carlinhos chegasse lá entre os cem, entre os mil, é um baita orgulho, é um baita orgulho, eu acho que esse negócio de ganhar, eu acho que tem que ver os tempos, o Carlinhos é um bom atleta amador, mas é um atleta amador, né, tem os estrangeiros, tem os estrangeiros top, tem os brasileiros top também, bem, quando chega o Poltergai em primeiro, a decepção desse taxista, o que que houve? Carlinhos não ganhou, mas calma, calma lá, chegando no acorde, eu falei, calma, para você não ficar tenso, vamos ver que posição que o Carlinhos chega, vamos começar a contar? aí começamos, um, dois, cinco, cinquenta, cem, mil, três, mil, não sei o que, chegou uma hora, quando o Carlinhos já era para ter chego, chegado e tal, pô, não é possível, a gente falou que ia chegar perto de uma hora, já é uma hora e dez e tal, eu sei que de repente, tem os artistas que vão fantasiados, na São Silvestre, me aparece lá para uma hora e vinte, um cara com uma calça balão, com um suspensório, e um sapato, sai lá, tem mais setenta, não sei o que, era um sapato de palhaço, ele tinha que andar com um tipo Chaplin, né, o taxista quase fez um treco, falou, não é possível, meu Deus do céu, aliás, a pernação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, alguma coisa está errada, vamos procurar na tenda médica, não sei o que, o chiclete, o Carlinhos já tinha passado, a gente tinha bobeado, sei lá, aquela mubuca de gente, o Carlinhos fez em quase uma hora, foi super bem, mas chegou entre os mil, chegou entre os mil primeiro, mas não em primeiro, nem em segundo e tal, mas isso que me motivou, perder peso, e ter levado o Carlinhos naquela época na sua cidade, que me motivou a correr e fazer a São Silvestre. E hoje você corre ainda? Então, desde, você está com muitos anos? Eu estou com 53, não, aliás, eu vou fazer 53, então dá para correr ainda. Então, o problema é assim, muita história, muitas lesões, então, por exemplo, eu tenho, eu não tenho, a minha face a plantar é rompida, eu tenho artrose no tornozelo, meus joelhos são operados, isso é consequência, as clavículas, eu quebrei a clavícula já, então, todo o meu lado direito é meio comprometido, o ideal, seria buscar esportes com menos impacto, eu não consigo performar mais correndo, mas assim, é um bom jeito de se manter, o aeróbico, eu gosto de fazer correndo. E o Fábio, hoje, tem uma, organiza um negócio que é super legal, ligado ao esporte também, que é a corrida, corrida não, é uma, eu já fui duas vezes lá, é aqui, o Fábio também, ele é um fanático pela Zona Norte, faz parte da associação, ele, São Paulo não é nada sem a Zona Norte, que é onde eu estou, nós estamos aqui na Minas Brasileiras, e aí, ele faz, é uma vez por ano, né? Eu gosto de fazer uma vez por ano, Ernesto, porque assim, cria, vira um objeto de desejo, tem o ineditismo, porque se você faz muitas vezes, fica mais banal, né? Eu acho legal, por conta disso, as pessoas ficam perguntando, se vai ou não. Mas sempre lá na, como é que chama Avenida Nova? Bem, nós chamamos aqui na Zona Norte de Avenida Nova, mas o nome oficial dela é Avenida Luiz do Bom Vilaros. Luiz do Bom Vilaros. E é fantástico, eu até fui lá, já, várias vezes, e comprei até um carrinho de rolemã, que é de meu cunhado, o Dica, comprou, e ele anda, eu moro nos Aninhos das Ternizes, ele anda de carrinho de rolemã, Ah, é uma diversão, é uma diversão. Então, você vai lá, e é livre, né? Qualquer um pode ir, é normalmente nesse mês de julho mesmo? A gente tem, nós tentamos fazer isso na estiagem, então, quer dizer, quando, porque como é um evento aberto... Aliás, este ano até foi adiado, né? Foi por conta da chuva, por exemplo. Você tem que fazer isso, porque você fazer isso, né? Você tem um evento marcado durante o determinado dia, aí você adia, vai lá daria duas ou três semanas, e olha, o dia que teve agora, foi um dia com sol fantástico. e assim, e o dia que nós marcamos, assim, você tem que ser responsável pelos outros, daí. estava tendo aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, e assim, aquele final de semana estava marcado para chover muito em São Paulo, mas não era pouco. A minha preocupação não era nem só um dia bonito, era com a segurança das pessoas. Imagina, a pessoa tomar um raio, não dá. Então, quando eu vi, falei, desculpa, eu fortemente sugiro remarcar, porque o intuito não é esse, é que as pessoas se divirtam, não é tocar de qualquer jeito. daí foi uma boa escolha. E aí, isso é todo ano, nessa fase do ano. Todo ano, normalmente maio, junho. Então, pessoal, eu estou convidando vocês a participar do próximo evento aí do Rolimã. Rolimã Peste, Santana, Santana, lá pelo mês de junho, do ano que vem, agora vai ser o próximo de vocês. Bom, vamos falar um pouquinho de trabalho, de vida profissional, que dá dinheiro e tal. Fala um pouquinho ainda da Pneus Douglas. Então, Pneus Douglas tem um negócio, é um negócio que está há 66 anos em família. Começou com o meu pai Itamar, com 17 anos, e meu tio Douglas. E levou o nome do meu tio, porque era mais velho. Daí, meu tio faleceu em 82. Então, quer dizer, a Pneus Douglas está sem o Douglas há mais de 40 anos. Mas, meu pai, em nenhum momento, pensou em mudar. Sabe aquele negócio de irmãos? Eles podiam, tem muita essa coisa, assim, você pode discutir a besta, mas os dois saem do lado da sala. É o jeito que tem que fazer as coisas. É uma empresa tradicional da Zona Norte. Nós começamos com o varejo. Hoje, nós temos três lojas no varejo, em Santana, na Vila Guilherme, na Vila Galvão, em Guarulhos. Mas, vou te dizer que hoje a vocação da Pneus Douglas é atacadista. A gente vende para órgão público, a gente vende para supermercados, vende para assuntos automotivos, vende para transportadoras, vende para esse mundo agrícola, pneu de moto, industrial. A gente vende para quem consome e quem usa, mas mais atacado. Mas, em termos de varejo, nós também tentamos fazer o melhor serviço possível. Eu não dava tanta atenção no varejo, mas me falaram uma frase meio mágica, que é bem provocadora, que fala assim, você não está fazendo isso? Seu pai não começou assim? Faz bem feito. Vira uma provocação. Vamos fazer. Fazer bem feito. Contratamos uma série de profissionais que estão subindo a régua. Então, mas vocês têm as lojas, né? Temos, tem o mesmo consumidor de pneu com o maior prazer. Com o maior prazer. E vocês é só pneu de carro? Pneu de carro, moto, caminhão, agrícola, industrial. Bicicleta? Bicicleta não, porque assim, já é um canal meio específico. Quem normalmente troca pneu de bicicleta são os bicicleteiros mais. Moto a gente troca, moto a gente troca e daí para frente, pneu de mineração, pneu que usa navale. A gente tem pneu, isso é até pecado, pneu de mais de 100 mil, um pneu. Porque são pneus que não podem furar, a máquina não pode parar. Então, a gente vende em todos os camais. Trator também. Trator, mundo agroalho. Aliás, se tem dois mercados no pneu que só crescem, é o mercado agrícola e o outro é o mercado de moto. O que você colocar dinheiro nesses dois segmentos, porque os próprios veículos estão crescendo o número de veículos. Área plantada e moto na cidade cada vez mais. E agora, com essas faixas e tal, mas esse negócio de moto na cidade está demais. Por causa do trânsito também e evidentemente é o meio dos aeroportos. Eu fico com inveja, porque você está lá no trânsito parado e os caras de moto passam voando. veja, mobilidade hoje, quem anda na cidade está de moto. Essa é a verdade. Carro, se bem que com uma série de medidas aí, estão tentando dar um jeito na coisa, mas, olha, eu vou te dizer, por exemplo, uma das coisas que tem que ter também na cidade é você ir cada vez menos longe. Exatamente. um dos movimentos que eu defendo na Zona Norte, a gente, não é prazer em mim, é do meu amigo que você já entrevistou, o Luiz Damirante. Ele tem um termo que ele usa que chama PMC. Eu trabalho, eu moro, eu consumo na minha região. Eu não vou comer lá na Zona Sul, porque você faz o dinheiro circular ali. E outra, você, quando você começa esse trânsito por estar de um lugar para outro, você não está no trânsito, você é o trânsito. Você é o cara que está gerando o trânsito. Você sabe que a minha filha tem um escritório na Paria Lima e ela me obrigou a ir ter esse quinta lá. Sabe como é que eu faço? Você já disse de novo, né? Eu vou de carro até o apartamento dela, onde eu posso estacionar na garagem dela e depois eu vou com uma leve, sabe a leve? Aquela motoca, que é uma bicicleta motorizada. Sim. E ando mais ou menos umas dez quadras até chegar no lugar onde eu tenho que trabalhar. mas olha, está sendo uma coisa fantástica para mim, porque eu ando esses dez quarteirões e é tudo tranquilo porque fica fora da Paria Lima com a leve, que é uma motoca bicicleta, vamos dizer assim. É, muito modal. Muito modal. E... Vamos falar um pouquinho aqui, quer dizer, o... Pneus Douglas está aí nesse mercado. Quais são os desafios que você tem como CEO? Então, veja, são múltiplos desafios aí, né? Nós compramos mais da indústria nacional do que pneus importados. Então, por exemplo, hoje, com o 25,40, os pneus importados são rivais. São rivais principalmente nesse segmento de baixo custo. Então, esse é um dos desafios. Outro desafio, como quase todos os mercados, é pneus que tentam não pagar impostos. Pneus que vêm do Paraguai, pneus que tentam... Eles chamam de planejamento tributário, mas, na verdade, é um jeito de você não pagar ICMS. Isso também é um outro problema. Uma terceira coisa que está sendo um problema hoje, principalmente para o varejo, são empresas que eu nem chamo de comércio. Quer dizer, o que eles fazem, Ernesto? Eles pegam um, dois produtos e negativam as margens para você entrar na loja. Daí, quando você entra na loja, eles vão lá e detonam o seu carro. Então, eu sou muito contra esse tipo de coisa porque, na minha cabeça, isso não é comércio. Isso não é comércio. Tem outro nome. Comércio é quando tem... É só uma ação. Você resolve, você olha as coisas para o cliente, resolve e tal. Quando você atrai, é marapuca. É marapuca. Então, esse é um desafio. A gente não... tentar expurgar essa banda podre do nosso segmento. Porque, você sabe uma época que você falava de vendedor de carro que ficava com uma impressão ruim? Parecia um cara que ficava forçando coisa, não sei o quê. A gente não quer que essa má impressão que em algum momento teve de alguns vendedores de carro comece a vir para o nosso segmento. Porque tem gente trabalhadora de muito valor, sabe? É o fair play. Tem negócio de ganhar do jogo. Ganhar da quase nas quatro linhas. isso que é o desafio do comércio, a boa briga. A boa briga, a boa disputa. E você concorre com empresas espanheiras, não é? Quer dizer que... Sim, sim. Está tendo... Outra novidade que teve agora é que, por exemplo, a Estelantes, que representa uma série de marcas de carro, dona da Jeep, da Fiat, da Ré, tal, ela comprou lojas de pneu. Você viu, uma concessionária, vende o quê? Carro novo, carro usado, que às vezes pega em troca, peça e também dá serviço. Mas, normalmente, quem leva o carro em concessionária? Carro com menos de cinco anos. Quando ela compra um Auto Center, ela vai tentar atuar nesse segmento com carros de mais de sete anos. que é muito comum, quer dizer, ela está fazendo uma afirmação. Eu, Estelantes, agora também quero atuar nesse segmento. Então, ela adquiriu essa rede de Pasco, que é uma rede super tradicional, que tem mais de 100, quase 100 lojas aí. É um concorrente seu. Um concorrente meu. Mais no... É um concorrente meu, mas é um bom concorrente. Ele faz... Ele tem uma prática de preços correta, em termos de qualidade de serviço, boa qualidade, é um bom concorrente. É aquele cara que é bom para você se manter. mexer. Não é um mau concorrente. Ele comprou, agora vai ser um negócio diferente que nós vamos ver. Porque, eu fico imaginando do lado do fabricante de pneu, quando ele vende para mim, ele espreme um pouco mais. Em termos de força, ele é um cara muito mais forte. Agora, quando ele vai vender para o dono do carro, do da fábrica de carro, a questão é dizer do da fábrica de carro. Vai ficar mais complicado, né? Acho que a dura briga vai ficar mais dura. São muitos desafios. Mas, assim, a briga acendo no campo, sempre é bem-vinda. Sempre é bem-vinda. É um desafio. É um desafio sadio. É até bom para você se mexer. Você, de alguma forma, está usando essa tecnologia, porque eu sou dessa área, inteligência artificial, eu sou capaz de tecnologia da informação e tal. Como é que está isso aí no seu segmento? Então, cada vez, assim, isso é um caminho sem volta. Sem volta. É um caminho sem volta. Outra, a decisão baseada em dados é a decisão mais embasada hoje em dia. E a tecnologia te ajuda nisso. Acho que a tecnologia te ajuda nisso. Quer dizer, então, ferramentais mais modernos, com mais tecnologia, tudo isso agrega. mesmo no meu ramo, né? Por exemplo, aquele mecânico todo sujo, não sei o que, com pôster de mulher nua, não sei o que, está indo embora. Hoje, o carro, cada vez mais, está virando um computador. São módulos que existem. Se você não for um cara que vou usar um scanner, souber usar, você vai ficar fora. Aquele apertador de parafuso, não sei o que, esse cara está ficando para trás. Quando a tecnologia vem para somar, ela é super bem-vinda. Ela é super bem-vinda. Como qualquer outra ferramenta, a insinção que eu faço na tecnologia é quando ela é mal usada. Por exemplo, eu gosto, eu vou num restaurante, eu gosto, eu como na minha casa, quando eu vou num restaurante eu quero serviço. Você entende? Então, por exemplo, qual que é a minha queixa do que eu acho que deveria ser um mau uso da tecnologia? Não é um mau uso, eu não gosto. Quando, por exemplo, eu tenho alguma queixa para fazer e eu não sou atendido por isso. Do outro lado, eu entro numa pia de botões e pecas e não sei o que, isso eu não gosto, eu acho que é um mau uso. Mas assim, poxa, eu quero resolver o meu problema. Eu quero resolver o meu problema. Eu acredito que logo, logo, os carros vão andar sem motorista, vai ser tudo artificial, automaticamente. vamos falar de uma coisa que você também é fanático, ZN, famosa Zona Norte. Eu, hoje, me considero também um cidadão da Zona Norte, na Zona Norte, na Brasileme, o outro lado da cidade, um lado que, durante muitos anos, eu acho que foi depreciado, até a Zona Sul, a Zona Sul e tal, mas você tem feito muita coisa aqui pela Zona Norte, qual que você acha que são as perspectivas, o que a gente deve fazer? Eu acho que a avenida mais bonita da cidade de São Paulo é essa aqui, a Brasileme, que é a Zona Norte. Eu não tenho dúvida, mas antes de fazer perspectivas, eu quero fazer um agradecimento, porque parte dessa solução de uma Brasileme vinha mais bonita de São Paulo, parte por você e parte da TOTOS, é lindíssima, quer dizer, é um motivo de alegria você, sei lá, passar no domingo, ver as pessoas praticando esportes, ter esse projeto paisagístico, poxa, só valoriza. Essa questão da Zona Norte, não é que nós somos, nunca foi, nunca é uma questão de nós somos melhores que ninguém, tem a ver com até uma noção de lar, por exemplo, a gente fala que lar é onde sua família está, mas no meu caso, eu sou um cara muito de raiz, é uma coisa geográfica, por exemplo, Paris é lindo, Paris é lindo, mas Paris, meu melhor amigo, não mora em Paris, a igreja que eu frequento não está em Paris, o colégio que eu estudei não está aí, então, todo esse vínculo emocional meu está aqui na Zona Norte, e assim, sendo uma pessoa raiz da região, eu consigo ver que na Suíça tem coisas melhores, mas eu não vou sair daqui para a Suíça, eu acho que a Suíça tem que vir para cá, é você querer melhorar o seu pedaço do mundo, eu falo isso da Zona Norte, que é o meu canto do mundo, mas se todo mundo faz isso para o seu canto do mundo, no final nós temos uma São Paulo e um Brasil melhor. Eu acho que um ponto importante é toda essa questão do trânsito, metrô, e a Zona Norte está recebendo metrô também, porque eu frequentemente vou para a Zona Norte, porque meus filhos moram lá, eu de vez em quando vou no escritório da minha filha, então, essa questão de termos apenas praticamente a Avenida Pacaembu, a Avenida Estumaré e a 9 de julho junto com a Tira Dentes são os três, e a Marginal, só que a Marginal você dá uma volta tremenda da Zona Norte. Eu até sempre meço o que é mais rápido, você ir pelo centro ou você ir pela Marginal, porque a Marginal é um caminho longo, é uma volta tremenda. Essa conta, veja, eu fiz agora parte de volta também, eu estudei lá na USP na cidade universitária. Quando eu tinha que voltar para cá, a pergunta sempre é, voto pelo Rebuxos e voto pela Marginal. E agora, se a pergunta persiste, que agora, minha filha ainda não tirou carta, está no primeiro semestre lá da Economia na USP, o meu combinado com ela é que terças e quintas eu vou buscá-la. Então, quando eu pego ela, eu tenho que ver lá por que está mais fácil, porque o Rebuxos vai pela Marginal. Agora, eu vou dar um conselho dos nossos ouvintes. Você deve pela Marginal, principalmente, das sete até as nove e meia e das seis e meia até umas oito. Porque nesses horários, realmente, pela Rebouças, ou nove de julho, ou a Avenida Tomaré, dá zebra. E olha que eu mestre isso. Eu mestre todos os dias que eu vou até a Zona Sul e eu vou, pelo menos, duas vezes a semana, eu mestre quantos minutos eu levo. É empírico. É, eu faço toda uma estatística. Bom, é isso. Progresso futuro, redes sociais. Não, veja, assim, o que eu desejo? Eu acho que é, talvez, o desejo de muita gente. Mais. Mais. Quer dizer, o caminho do caminho. Não, 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 assim, mais no sentido de, por exemplo, eu mais ou menos, eu tenho os notos do que eu quero como empresa, como pessoa. Você tem filhos, né? Tenho dois filhos. Jorge tem 22 anos. Se Deus permitir, está voltando da Espanha na sexta-feira. É. Ele vai trabalhar. Ele, não, aí já é quase outra história. Ele morou um tempo na Espanha, morou um tempo na Inglaterra, morou na França e agora ele foi a trabalho, com 22 anos, foi a trabalho, ele faz três meses que está a Valência. Jorge, teu pai está com muita saudade, não vê a hora, ele dá o abraço e ele volta. E na quinta-noite, eu tenho ajuda, que tem 18 anos agora, estudante, GV direito, ela faz de manhã, e hoje para a economia à noite. se dá puxada, normalmente eu gosto de pegar no pé deles, no caso da Júlia, eu estou dando uma bela aliviada, porque a vida não está fácil para ela. E ela agora vai representar o Brasil, na quinta para a sexta, o pano americano juvenil de Escoche, lá na Equador. Escoche. Certo, aí ela, e a Néstia acredita que, por exemplo, eu falei, filha, mas espera aí, você está puxado na faculdade, você vai perder aí uma semana de aula na faculdade, não vai dar problema? Será que ela me respondeu, Néstia? Já pensando como advogada, assim, pai, eles são obrigados a deixar, eu estou representando o Brasil. Vai jogar lá pelo Brasil. Vai jogar pelo Brasil. Assim, isso é uma foto que eu estou esperando com ansiedade, é uma besteira, mas sabe aquele, sabe, aquele que tem um filho com a camisa do Brasil, mas representando o Brasil mesmo, sabe? É, pô, eu estou ansioso, aí é um negócio daqui a pouco, hein? O detalhe é assim, né? É legal ele ir morar lá, mas para a gente não é tão bom. Ah, veja, eu não quero nem que ele saia do Azul da Morte, eu sou um cara muito daqui, mas assim, eu entendo que, por exemplo, eu sou um cara raiz, mas às vezes eles têm que ter a As, eles têm que voar, têm que ter a vida deles. Inclusive, veja, eu gostaria que algum deles, dos dois, me sucedesse na empresa, mas assim, é um desejo, é um desejo, é um desejo, mas a gente não sabe, a gente não é dono da vida, nós somos cuidadores de vidas. Eu até brinquei com eles, além disso, vocês precisam saber que eu também quero ser avô, mas também não é um projeto que depende de mim. Não, essa é a vida de pai, né? A gente quer que ele siga a nossa produção que traga a vida. Mas assim, mas tem que dar liberdade, eles não, eles têm que ir, né? A história deles, é verdade. A história deles, né? Eu mesmo, meu pai insistia que eu fosse fotógrafo na Fotolabor, mas aí um dia eu fui fazer um curso de programação. Acabou. Acabou. Foi uma das suas alegrias, né Ernesto? Fábio, para encerrar, redes sociais, considerações finais, sites, como é que as suas pessoas podem se... Bem, eu, 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 Fábio Gote, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, da Penelhas Douglas. Penelhas Douglas, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? Nós temos mais duas outras empresas. Nós temos a Dinger, que é um representante da marca Pirelli, né, e Continental, e um pouco de pneu importado. E nós temos uma outra empresa que se chama Licita Pneus, que é especializada só em licitações públicas. Quer dizer, a Dinger tem rede social, né, tem Facebook, Instagram, e a Licita Pneus, como o canal dela é muito específico, só de alguns públicos, então, não faz muito sentido daí. Mas é isso daí. Enfim, para terminar aqui, eu vou lhe dar alguns livros, minha autoria. Dica de como chegar lá, que o nosso pessoal aqui do Ernesto Responde já conhece, porque sempre estou distribuindo esse livro, um livro bem bacaninha. Aí, eu vou te dar também um livro, já que você também gosta muito da série de TI, né, sobre princípios básicos da tecnologia da informação, principalmente focando, evidentemente, o RP. Então, também é um livro de fácil leitura. Esse vai ser o próximo. E um livro que meu pai, que eu fiz em homenagem ao meu pai, que conta um pouco da cidade de São Paulo, tem fotos da Zona Norte. Ainda bem, né? Que é Fotolabor. Então, foi um livro que nós fizemos em homenagem a ele, com fotos de São Paulo, também do Rio de Janeiro e de Santos, e também fotografias industriais. Naquela época, você fazia muito, porque o empréstimo saía muito caro. Aqui, mais um presente, então. É agradecer. Agradecer, na verdade, pelo que você falou aqui, colocou para os nossos ouvintes, é pouco. Muita brilhada. 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 Obrigado.